Vanessa, sabe o que o Heitor falou que ele faz aqui nesse lugar aqui, ó? Fala aí você. Stand-up, ele tem prancha, tem tudo aí, ó. Só vim aqui. Olha, ó lá, ó. Stand-up de 11 polegadas. Ah, pra prancha? É, prancha de 11 polegadas. Legal. Maravilhoso. Ela sabe, é uma prancha grande. É, né? Olha que sensacional. Ele disse que foi naquela ilha lá. Ele disse que foi naquela ilha lá, ó. Ele disse que foi naquela ilha lá. Quanto? 5. 5 quilômetros. Não, não. Olha que coisa linda que é isso aqui. Olha aí. Olha as casas aqui, ó. Show de bola, Heitor. Lindo demais. Vamos, né? Lindo demais. Cuidado aí na hora que descer. Tá. Eu só vou... Olha o que tá o apartamento lá em cima, lá. Olha, a infraestrutura aqui de praia. Tão lascada aí, que legal. Que legal.